MENSAGEM DE FINAL DE ANO Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6 a 8. O texto bíblico diz assim, Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe pône estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Antes de começar a mensagem, gostaria de te convidar para acompanhar até o fim, pois certamente você será muito edificado com as abordagens que serão feitas neste momento. Se quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no texto que nós lemos, acredito que será de grande auxílio para o seu entendimento. Gostaria de considerar, em primeiro lugar, que dos quatro Evangelhos, apenas Lucas registra a parábola da figueira. Era costume entre os judeus que entre as vides fossem plantadas figueiras. Assim elas também seriam tratadas cuidadosamente. Um fato interessante sobre essa figueira é que ela não era uma árvore nova. Em Levíticos capítulo 19, versículos 23 a 25, está escrito que nos primeiros três anos de produção de uma árvore, não se poderia comer o fruto dela. Os frutos produzidos no quarto ano dessa árvore seriam ofertados ao Senhor. Somente a partir do quinto ano é que se poderia comer do fruto de uma árvore. Assim nós podemos chegar à conclusão que essa árvore estava no seu sétimo ano, pelo menos, e ainda não produzia fruto. Diante do exposto, podemos agora iniciar a mensagem. Esse texto bíblico nos permite que façamos duas abordagens. Uma delas diz respeito à nação de Israel. De acordo com a hermenêutica, que é a arte de interpretar corretamente os textos bíblicos, conteúdo muito importante, por sinal, vale a pena você pesquisar ou ler um livro sobre hermenêutica. Nessa arte de interpretação bíblica, a palavra figueira pode ser aplicada à nação de Israel. É interessante nós analisarmos os segredos escondidos na palavra de Deus. Nós vemos que a figueira estava plantada em uma vinha. Podemos entender aqui que a figueira, uma árvore diferenciada em relação às outras, é a nação de Israel e as videiras que cercavam aquela figueira são as nações dos povos, as nações vizinhas. Nós vimos que o homem que tinha plantado a figueira no meio das videiras foi em busca de fruto somente na figueira. Ele não procurou fruto nas videiras. Já pelo terceiro ano seguido, sem encontrar fruto, tomou a decisão de cortá-la. No texto, nós observamos com facilidade a preocupação do viticultor para que aquela figueira não fosse cortada. Esses três anos do texto bíblico representam o final dos séculos que Israel gozou de privilégios da aliança de Deus, aliança que Deus fez com a nação de Israel e que durante esse tempo não produziu fruto. Nós vemos que o viticultor intercedeu em favor da figueira e se dispôs a cuidar e dar atenção a ela para que ela pudesse dar fruto e ele cuidaria dela por mais um ano. Certamente que ele tomou todos os cuidados necessários. Ele deve ter podado a figueira cortando os galhos secos. O texto bíblico diz que ele escavou ao redor dela e lhe pôs estrume para que pudesse estar em condições de produzir fruto. Entendemos pelo texto que o homem permitiu ao viticultor cuidar da figueira por mais um ano. Todos nós sabemos que Deus firmou uma aliança com a nação de Israel como já foi dito e essa aliança prevaleceu até o final do ministério terreno de Jesus quando uma nova aliança no seu sangue foi estabelecida. Esses três anos sem fruto podem ser entendidos como os últimos anos de oportunidade que Deus deu para que Israel aceitasse a nova aliança. os frutos que Deus esperava de Israel era que essa nação recebesse o Messias prometido. Jesus veio para os que eram seus Jesus veio para os que eram seus mas os seus não o receberam. Nessa nova aliança proposta por Deus em Jesus Israel se tornaria uma nação frutífera uma figueira frutífera. no entanto Israel rejeitou Jesus e depois desses três anos Deus havia decidido cortar Israel. O viticultor que nesse caso representa o Senhor Jesus se dispôs a dar mais uma oportunidade ao seu povo dando-lhe mais um ano e esse ano de oportunidade deve ser entendido como o período que vai entre o Pentecostes até a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo quando o general Tito invadiu Jerusalém com seu exército. Durante esse tempo a nação de Israel de um modo geral rejeitou a mensagem das boas novas da salvação porque eles esperavam um Messias libertador um Messias que pegasse em armas e lutasse contra os romanos e assim restaurasse a nação de Israel. Mas Jesus não veio com essa finalidade com a finalidade de ser um Messias político um libertador revolucionário. Vemos aqui a misericórdia do Senhor Jesus uma vez que o juízo já estava chegado para Israel da parte de Deus pois o dono da vinha ordenara que se cortasse a figueira representando Deus ordenando cortar a nação de Israel. Mas Jesus intercedeu junto ao Pai para que a nação permanecesse por mais um ano. E Jesus cuidou do seu povo e se manifestou a ele pois muitos judeus se converteram e enviou o Espírito Santo para todos que nele crescem. Mas infelizmente a nação de Israel de um modo geral não aceitou Jesus não aceitou a nova aliança estabelecida por Deus em Jesus e esse prazo de um ano da parábola terminou com o corte da figueira quando aconteceu a queda de Jerusalém no ano 70 d.C. depois de um severo circo do exército romano em volta da cidade com a destruição de Jerusalém o povo foi espalhado pela face da terra e somente voltou a ser reconhecido pela ONU como nação e Estado independente em 14 de maio de 1948. Entendemos assim que o juízo do Senhor alcançou o seu povo quando o povo foi disperso pela face da terra. A segunda abordagem para essa mensagem deve ser aplicada em nossas vidas espirituais nessa perspectiva nós somos a figueira plantada por Deus no meio da vida e assim como o dono da vinha Deus deseja encontrar fruto em nós e nós poderíamos iniciar essa segunda parte da mensagem perguntando a nós mesmos será que o Senhor tem encontrado fruto em nós? Essa reflexão se torna válida porque estamos diante de mais um ano que se inicia e é necessário que pensemos a respeito de nossas vidas espirituais precisamos olhar para dentro de nós e precisamos ver que tipo de fruto o Senhor tem encontrado em nós e caso cheguemos a conclusão de que precisamos melhorar a qualidade do nosso fruto é necessário que tomemos as atitudes necessárias para isso Deus Deus tem criado expectativas a respeito de cada um de nós e assim como o dono da vinha foi a figueira com expectativas de encontrar fruto nela assim também o Senhor vem com expectativas de encontrar frutos em nós e essa expectativa de Deus em relação a nós produzirmos fruto está muito bem demonstrada no Evangelho de João no capítulo 15 versículo 8 quando Jesus disse nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos esse versículo é muito interessante pois ele mostra para que serve o fruto que produzimos em primeiro lugar o fruto serve para glorificar a Deus quando nós produzimos fruto estamos glorificados glorificando a Deus será que Deus tem sido glorificado com o fruto que estamos produzindo em segundo lugar o fruto serve para mostrar que nós somos discípulos de Jesus será que o nosso fruto testemunha a nosso favor de que somos discípulos de Jesus o mais interessante é que no versículo anterior Jesus disse que somente produziremos fruto se nós permanecermos nele é necessário que nós permaneçamos em seus cuidados assim como aquele viticultor cuidou da figueira dando estrume escavando ao redor dela e isso demonstra o cuidado que ele teve para com a figueira assim também o Senhor Jesus tem cuidado de nós nos dando o Espírito Santo o Espírito Santo que nos capacita para produzir fruto conforme está escrito em Gálatas capítulo 5 Jesus é o viticultor nós somos a figueira e Jesus cuida de nós Jesus cuida de nós para que nós permaneçamos nele e assim vamos produzir muito fruto e assim o Pai vai ser glorificado e assim nós nos tornaremos discípulos de Jesus olhamos um pouco para trás analisemos como esse ano foi atribulado foi tão atribulado como passamos por um ano atribulado e ainda estamos passando por momentos difíceis mesmo diante de cenários nacional e mundial tão adversos o Senhor Jesus não somente nos dá mais um ano como também diz eu cuido de ti beba do meu Espírito Santo alimente-se de minha palavra desfrute de minha presença e do meu cuidado pois eu estou por perto perto está o Senhor de todos aqueles que o adoram e que o adoram em espírito e em verdade se permanecermos no Senhor Jesus então ele fará de nós figueiras figueiras frutíferas ele fará de nós figueiras frutíferas e com os nossos frutos com o nosso fruto nós vamos glorificar a Deus e assim nós nos tornaremos seus discípulos deixe esse ano que passou para trás que cada um de nós possa fazer uma sincera análise do que nós fomos diante do Senhor durante esse ano será que fomos descuidados será que fomos negligentes para com o Senhor se for necessário pedir perdão peça perdão se for necessário conserto faça o conserto se for necessário mudar as atitudes mude de atitudes tome decisão tome a decisão de estar perto do Senhor Deus nos tem concedido mais um ano Deus nos tem concedido um livro de 365 páginas que estão em branco cada página representa um dia aproveite a oportunidade e tome sua decisão de fazer com que o próximo ano seja um ano frutífero que o fruto produzido por você glorifique ao Pai que está no céu o Senhor Jesus diz não temas que eu te ajudo permaneçamos no Senhor conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor o Senhor está perto cuidando de nós nos ajudando para que nós possamos produzir fruto que glorifique a Deus para que nós possamos produzir fruto que testemunhem em nosso favor que somos discípulos de Jesus desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo do Espírito Santo